São vidas complicadas, dicadas, delicadas, liberadas, sem amarras, não agarras, são barras, não enquadras, que fazem que ardas, como palha e mortalhas, isto é paiba, não há falhas, não te estreias, são vidas tintas, que nem que mintas, não pintas, não entras na área, não há fintas, nem brindas, há caso sintas, tu não finges, apanhámos-te nas fringes, alterado, desmarcado, a cheirar as tintas, são vidas conhecidas, com balidas, com batidas, fazem como ser ouvidas, com som, compreendidas, de um tom, que não duvidas, é bom, não interfiras, essa comoção está-te a deixar o corpo com frindas, são vidas que recusas, que abusas, que acusas, mas escusas, tem cuidado, é melhor que reduzas, faz todo acelerado, não te estiques nas curvas, há algumas apertadas, que capotam viaturas. When you look at where they want to take us, which is into this centralized global dictatorship, when you look at the main technique that they use to take us, I gave it a name, long time problem, reaction, solution, dead simple, devastation, problem, reaction, solution, dead simple, devastation. É rapia, tatuado na testa, estou no topo da cadeia, besta renascida nestas ruas, não sigo os mandamentos da maioria, novamente em parceria, saltam foi a meca, peregrino, fiel à doutrina, com os pés cortados, chamem-se a do masoquista, pois adoro caminhar em cima da guilhotina, corda bamba apocalíptica, tão preparados, eu sei que também têm os vossos aliados, mas a questão não é essa bombados, a questão é entre nós quem estará mais mentalizado, para a matança, literalmente, puxar o gatilho consecutivamente, até ou quem não se esfumar de tão quente, num estado metamórfico, sem arrependimento. When you look at where they want to take us, which is into this centralized global dictatorship, when you look at the main technique that they use to take us, I gave it a name, long time ago, problem, reaction, solution, dead simple, devastation, problem, reaction, solution, dead simple, devastation. Dead simple, devastation. Dead simple, devastation. When you look at where they want to take us, which is into this centralized global dictatorship, then you look at the main technique that they use to take us there, I gave it a name, long time ago now, problem, reaction, solution. Dead simple, devastation. Dead simple, devastation. 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 Devastation.